Pra você lá, tá tudo pego lá, lá embaixo. Eu tô triste, cara. Vou pegar essa roupinha da Marinha aqui, velho, quando não tem. É, cara. Não, você tá... Olha que filho da mãe, velho. Você falou Marinha, tá chamando as Marinhas, seu filho de uma mãe. Tudo pelo entretenimento, mano. Olha só, você falou Marinha. Pega a Marinha, ó lá. Fala assim, ó. Depois eu vou comprar a skin do Iki divino. A skin do Iki divino é, pô? Não, deve ter, né? Eu quero muito essa skin do Iki que vem ali, divino. É, que eu queria ver a transformadora divina. É, sim. Muito boa essa skin. Dá uns atributos bons que você não tá ligado. Dá até uns ataques, você acredita? Não sei por que o Nath de lobo me persegue, cara. Ah, não. Rapaz, o que é isso aqui? Tá quase... Falando com o social algum. Rapaz... Pra quem tem pouca gema, gaste tudo no Iki do mesmo jeito, porque esse Iki vale a pena você pegar pro fragmento e upar depois, mesmo sem o retroativo dos livros, tá ligado? Porque é pouco livro que você usa nele. Eu tava vendo as recompensas lá por evoluir, tu falava pra evoluir a negócio de Nirvana, até nível 4, velho. Então, é bom. Veio bom, veio bom. Não é ruim evoluir até nível 4, não. Eu fico morrendo de ver. Se você tiver no suficiente, você pega a Nirvana nível 4. Eu tenho 11. Exatamente, você vai gastar os 11 dele. Faz aí com as recompensas que eu vou... O tanto de que o Divino saiu pros caras, não sai pra mim, velho. Não, ele não tá saindo pra mim, né, querido? Não sai pra você. Eu queria que saísse pra mim aqui, mas... Eu tô mais animado. Opa, opa! Ah, não, grande mestre, velho, de novo. Você que achava... Peraí, deixa eu entender. Tá caixando e pegando de novo. Você que achou de novo. Peguei mais uns geminha aqui. Uns geminha. Uns geminha. Cara, você tá ligado. Cadê o Brunão? Que eu quero ver o do Brunão, velho. O Brunão. O Brunão safado. Falou que ia deixar o soma no aparelho. Tá esperando até agora. Cadê você, Brunão? Acho que o Brunão... 1.800 gemas dele. Mesmo que não vinha o Ick, ele compra o Ick. Ele liga lá na Tessa e a gente fala assim... Me dá aí o Ick. Ave Maria, velho. O Brunão é só o da Tessa, cara. O que vai vir no relógio, porque os dois são doadores. Cara, por que aqui não tem um doador tipo do Soneca lá? Ah, vou te dar um... É, tipo, Teco, vem pra cá, filho. O que é isso? O Teco é uma lenda. O que é? Teco, sustenta ou Soneca. Não, tem que... Você tá ligado que no Sia, o preço que ele paga lá, eu pico mais em conta aqui. Sabe o que eu sei, Doug? Eu tava vendo ontem, velho, lá de tiro, né? Na estrela. Ele tá com 190 mil. Então foi 19 mil tiros. Mano, ele tem... Os três do ACS dele... Duas marinhas, velho. É tudo cinco, praticamente. A tenda só falta um, cinco só. É, Marquinhos, não foi dessa vez, não. Cara, é 19 mil tirão a casa, velho. Você vai lá na... 19 mil... Cara, que que é isso, mano? Tá, tá, tá... Velho, é... Eu vou falar pra vocês. Sei não, hein, velho. Tá estranho. Tá estranho. Faz o do Nagato ali, pelo amor de Deus. Ele tá pedindo de novo. Faz o esquema dele. O que que é o esquema do Nagato? É aquele do... Um tiro no chão, 10 no Ares e... Ah, um tiro no chão. E se você pegar com o esquema dele, nunca mais você mudar de outro jeito. Porque tá insistindo nem se faz duas horas. É, é. Deixa eu ver. Um no chão. 10 no Ares. 10 no Ares? Um no chão e 10 no Ares. Aí depois nós banei ele na live. Ah, depois nós banei ele na live é ótimo, hein? É, ele disse. Se não vier nada, pode banei ele? Ok, o Nagato. Vai pedir outra live, velho. Falou, valeu. Olha só. Vamos ver aqui, ó. Rapaz, ó. Vai ser banido. É, vamos banir esse maluco aí, vai. Deixa eu banir ele aqui. E ele tá rindo, eu acho que ele tá rindo mais. Com o próprio... Ele comprou a própria condenação dele. É. Obrigado. Boa sorte na próxima live, por aparecer. Ah, que legal. Ah, se lascar, viu? Veio algum F flopado, quer ver? É. Não, flopado não é, né? Cristina, quer ver? Ah, o Doku de Libra, pô. Não, o Doku. Tá reclamando? O Doku é bom, porra. Caraca, mano. Você vai poder deixar ele fujar, mano. Com a skin agora que você vai comprar ainda... Cara, quem disse que eu vou comprar a skin? Eu não sou um cacher agressivo. Ela vai comprar muito essa skin, velho. Nossa, sai fora. Ela não tá no Galáctico, você vai babar e vai comprar na hora, querido. Cara, eu nem... Cara... Vou te falar que eu nem sei mais em quem eu jogo aqui, velho. Vou jogar na Ursa Menor. Ah, os caras tão falando que no Leão tá pegando. E o Leão, você pegou um S no Leão, não pegou? Peguei um S só nele. A Atena também. Depois veio só o Marim. Será isso? Deixa eu ver. Vamos no Leão aqui, ó. Cadê o Leão? Cadê a porcaria do Leão? Leão, Leão, Leão. A gente caça o Leão aqui, ó. Eu já desisti. Eu sinceramente já desisti, cara. Dá cinco tiros no Poseidon que vai dar bão. Olha lá. Eu sinceramente desisti. Ai, tá! Ganhou? Ganhou, certeza. Ganhou, certeza. Ganhou, certeza. Ganhou, certeza. Ganhou, gente. Ah, que cagado, velho. Caralho. Que cagado, velho. Que cagado. Ah, meu Deus. O hate tá horrível. E o meu não sabe, não. O que que é? O Marquinhos. Velho, eu cachei, cara. Eu não vou ganhar. Eu tava chorando. We are the champions. We are the champions. We are the champions. My friend. Agora eu disse banho o Nagato. Não, peraí. Não, não foi o Nagato que deu a dica, não. Foi o outro. Foi o outro. Quem foi aqui, cara? Você pegou, agora a gente não precisa mais descontar a frustração dos anos. Ah, cara. Só foi o tio Kalequino. Vou tentar ir nesse leão de novo. Vou gastar 10 in nilo. Vamos lá. Ai, ó. Vou ver se pega. Vamos lá. Vou por conta própria agora. Aí, ó. O Marquinhos é um cara sortudo mesmo, cara. Vou te falar. Por quê? Os últimos banners você pegou quase todos, mano. Ou todos. Não, o do Pocotó eu não cachei. E eu não peguei o Pocotó, eu não cachei nada no Pocotó. Nada, nada, nada. Zero. Zero. O Pocotó foi zero que eu cachei. Aí, não peguei, né? Você tem que dar aquela valorizada, né? Deixa eu ver aqui, leão. Leão. Bom, recuperei as gemas aqui. Agora, né? Tá de equidivindo. Segura a galinha. Segura a galinha. Cara, no meu não sai, né? No meu não sai quando você sumona. A vida... Ah, fala aí. Tô mais animado, eu tava falando que tava mais animado pra ver o Nick e o Yudy pegar. Porque o Yudy tá sem dormir até agora, tá ligado? Ele ficou a madrugada toda aí, né? É sério? Eu se usou por causa da porcaria do Yudy. Opa, peguei! Pegou? Pegou no leão? Peguei, peguei no leão. Cara, gente, é o leão. É o leão, cara. No leão, velho. Aí, gente, parece que é o leão uma parada mesmo, hein? É o leão, viu? Tem que eu tirar a print e colocar no WhatsApp pra vocês verem, ó. Que não mentira. Cara, cadê? Peraí, quem foi que deu a caldo do leão? A caldo do leão aqui foi no segundo. Foi no segundo. Ainda tem mais seis pra abrir aqui. Peraí, deixa eu ver. Cadê o mano do leão? Tio Canequinha. Tio Canequinha, que foi quem deu a caldo do leão? Foi. Ô, Tio Canequinha, valeu. Sua cal estava certa, cara. Nossa, velho. Caraca, meu Deus. Como é que não está agora? Como é que não está agora? Dique divino, moleque. Dique divino, cara. Eita, preula. Pocotó é uma ova. Agora não vai sentar fogo no toba dos caras. Meu amigo, agora o Scott vai estralar, hein? Me segura nas ranqueadas, que agora eu vou de grande poupe e grande... Meu Deus do céu. Mano, vai ser grande mestre e que divino. Mas ele, para ficar usável, ele pode usar já desse jeito, já. Já fica usável três no Nirvana, já fica usável. Mas é bom colocar pelo menos um na outra skill, que é desperta certo. Peraí, coloca quanto no Nirvana? No mínimo três. Três vai dar o quê? Deixa eu ver. Três livros. Hã? Três livros. Três livros. Três livros. Eu peguei uma habilidade dele aqui. Ganhei cinco... Problema, tu sai em livro nenhum, véi. É, eu ganhei cinco fragmentos de livro. Treino o Iki até atingir... Ah, você ganhou uns livros aqui, ó. Desbloqueei o sétimo... Ah, véi. Dá para ganhar livro que só abxiga aqui. Vamos botar esse bicho na doideira aqui. Deixa eu perguntar aí. Quem aí que não tinha perguntado da Torre do Selon? Não sabia como funcionava a Torre do Selon aqui do Discord. Eu? Agora eu estou julgando que já peguei dois itens, já. Ó, ó agora. Oxi, como assim o boss ficou invisível? Tá atrás da pilastra, véi. Mano, oxi, o boss não levou dano, mano. Ah, ele trocou sem tempo, né? Trocou elemente, pô, também. É normal. Ele está com defesa física agora, pô. Tem que dar no Cosmico agora. Ah, morreu. 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 Ah, beleza. Eu já vou logar na sua conta aqui, ó. Boa. Ó lá. Mano, deu... Um cacá de... Nossa, olha aqui, ó. Gente, olha isso aqui. Look to me, look to me. Para quem falou... Ah, mano, o Marquinho viaja. Para que o Marquinho está fazendo isso? Olha aqui o tanto de livro. E olha o tanto de experiência. Um cacá de experiência e 200 diamantes. Cara, eu vou printar isso aqui. Aqui, ó. Nirvana level 3, que você falou, né? Isso, garoto. Toma, então. Tem oitado sentido, hein? Botar dentro. Não, vai ter que abrir aqui. Se caiga...